E aí pessoal beleza bom gente o vídeo que eu trago hoje para vocês é um ele é gratuito tá bom esse aqui hoje que tá depois que você baixa instala ele te dá alguns quebra-cabeças aqui que você pode escolher para tá montando tá bom bom eu vou vir aqui nesse primeiro aqui tá o que tá grátis e eu vou tentar montar o quebra-cabeça esse aqui ó e esse quebra-cabeça de 36 peças tá aqui você pode estar aumentando o número das peças tá ou diminuindo tá aí vai ficar muito pequenininho tá eu recomendo deixar nos 36 mesmo tá bom então vamos lá vamos começar a jogar E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Bom gente, o joguinho é esse aí, tá? Já deu pra saber como que funciona, tá? Eu espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. E aí